E aí, galera, beleza? Sou o Joselito, tranquilo aí. Então, você recebeu uma cartinha aí do Lafayette, carta aqui, ó, que diz o seguinte na cartinha dele. Caro Joselito, meu nome é Lafayette. Queria que você visitasse meu tio Gotardo. Ele tem problema de coração e vai ser muito maneiro se você fizer uma visitinha pra ele. Ah, demorou então. Vamos conferir aí a zona que foi feita. Aí, meu irmão, demorou. Vamos chegar na casa de Gotardo aqui, ó. Eu tenho entrado aí, produção. Cheguei, cheguei. Vamos ver se o cara tá em casa aí, né? Essa porra aí vai zoar pra caramba hoje aí, meu irmão. E aí, beleza? Oi? Ah, ele não pode atender agora, ele tá moçando. Vai, 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 vai. Entra aí, entra aí, entra aí, roubaro. Caramba, eu vou comer só um arroz. Que isso? E aí, rapá. Beleza, Gotardo? Tá maluco, rapaz? De nada, eu vim te visitar aqui, meu irmão. Que isso? Que beleza, cara. Que isso, cara? Tá louco, meu. Pessoal, vou achar o gordaço do Gotardo pra zoar ele. Tem que zoar, tem que zoar, meu irmão. Tem que zoar. Aqui, não tá? Tá cagando. E aí, cagão. Aí, 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 aí. Filma aqui, filma aqui o fundão. Ali, ali. Olha, olha. Olha aqui. Para com isso, seu zelito. Para com isso. Você tá zoando a minha casa, babacão? Sai daqui. Sai daqui. Limpa aí, limpa a bunda aí, ó. Sai daqui, cara. Sai daqui. Tá maluco. Sai daqui. Oi, galera. Tô aqui na cozinha agora. Vou arrumar uma coisa pra zoar aqui, ó. Eu nunca cheguei, né? Eu nunca cheguei. Vai, eu nunca cheguei. Vai, eu nunca cheguei. Vai, eu. Oi, moitadão. É gordaço. Tira a mão de mim, babado. Oi, oi, oi. Tô acabando da minha vida. O que é isso, papai? Eu tenho que ir para a festa, você tá me comandando o dia inteiro, seu sarna. Sai daqui, hotéis. Sai. Sai. Sai daqui. Ai, meu irmão. Eu tô progando Joselito na sua casa. Se alguém passar a canela, dá uma cartinha pra mim. Vou lá zoar todo mundo. Falou, meu irmão. Estamos a... Estamos a... Tchau. Tchau.